Realmente trabalhando dentro da base que concluiu a Série C o ano passado. E estamos tentando incluir algumas peças para principalmente ter força onde nós tivemos um pouquinho de dificuldade. Então estamos trabalhando alternativas, alternativa de posicionamento, alternativa de característica e estamos com uma disputa bem interessante. Essa opção de colocar também o Denilson isolado no ataque pode ser utilizada na estreia da Copa do Nordeste? É, mas o Denilson não estava isolado. A função que o Denilson estava fazendo era outra, bem pertinho do Denilson. Nós tínhamos opções de velocidade pelo lado, tinha uma aproximação da linha de quatro. Então o que a gente tem que fazer é nós vamos enfrentar uma equipe que joga quase com cinco atacantes. Se ele, de maneira do Sérgio jogar, ele trabalha muito ofensivo. Então é necessário você preencher bem e deixar os jogadores próximos. Então nós fizemos esse trabalho e na outra etapa trabalhamos no mesmo posicionamento, só que com peças características diferentes, trabalhando mais velocidade. Passamos até o Jailton, temos a opção também do Marcelo Maciel. Mas o Denilson vai estar sempre com atletas, Denilson, Tozin também, que busca seu espaço. Nós trabalhamos já Tozin e Denilson mais próximos. O problema é que as opções, você tem que combinar, você tem que achar uma combinação para dar certo. Aí você vai com o Tozin e o Denilson, você peca um pouquinho em velocidade. Os dois jogam mais características de área. Aí pecamos também na marcação. Então são situações que nós estamos treinando para ver aqui as melhores. A sistematização tática, a sistematização de jogo está definida. E desde o início do trabalho, Robert Walker, você vem mantendo o sistema defensivo, a cozinha, como a gente chama. A partir desse setor, o time começa a ser definido? Você já tem essa definição de que é essa linha de quatro com o Júlio César que vai para o jogo? É, essa é uma definição, passando também pelo Jonathan, que ainda não está como a gente gostaria que estivesse. Mas é uma peça importantíssima. E ali fica entre o Aldalho e o Bojé. Então praticamente os quatro, mas esses dois ali da frente são certezas. O Beval, além da folha de pagamento do Ceará, o que você conhece mais dessa equipe? O Ceará tem muitos atletas que eu conheço, trabalham, inclusive, comigo em alguns clubes. Então é uma equipe forte que está realmente se preparando para buscar esse título, está investindo alto. Mas às vezes o investimento alto, ele bate e volta. Então é um torcedor que já nesse primeiro jogo ele não coloque todas as esferas e que o CRB cause uma surpresa. Professor, claro, praticamente uma semana aí para essa estreia. É um CRB que vai precavido com relação a esse jogo de estreia, professor? O CRB tem uma maneira de jogar, independente de onde for jogar. Vamos enfrentar uma equipe forte, mas o CRB vai tentar fazer o melhor. E o melhor é tentar vencer. Davino, quando você fala que precisa estudar algumas peças, estudar algumas coisas, ainda é tempo de pedir alguns reforços para a equipe? Não, nós estamos com quase dois jogadores por posição. É claro que você vê hoje, para completar o treino, foi a continha. Porque o Olívio machucou-se, o Aleph também estava machucado e complica. Mas a ideia, eu acredito, para início de trabalho, nós estamos com um grupo bem equilibrado. Ó Beval, a tua forma de trabalhar para o jogo contra o Ceará, a escalação das peças, o encaixe, como você colocou, depende exclusivamente do teu trabalho, do que você está fazendo aqui, ou de como vai vir também o Ceará? Você leva muito isso em consideração? Claro, a junção das duas coisas. Nós temos que ter uma maneira de jogar, uma forma de trabalhar, independente de contra quem for jogar. Agora, o conhecimento do adversário, você muda uma ou outra situação. Sei que o Ceará trabalhou com três atacantes, é a maneira do Sérgio trabalhar, os volantes saem muito, que é o João Marcos. Então, eu acredito que eles têm dois meias que jogam quase que do meio para frente, o Rogerinho. Então, eu acredito que tem algumas situações que a gente tem que manter, como tradição, como uma automatização da equipe. Mas as características de cada jogo, elas serão observadas e é muito importante você ter esses conhecimentos. Ô Beval, qual é a leitura que você faz desse episódio do Meval, né? Isso é uma situação que está acontecendo todo o tempo aí. A questão de o jogador decidir e, de repente, ele não cumpriu com a palavra, como tanta gente aí que está muito... Ô, tem ética, ética, você for olhar a ética nesse nosso país, pelo amor de Deus. Então, ele não veio, o CRB tentou de todos os meios, queria o jogador. Se ele não veio, quer que ele seja feliz de outro canto, o CRB segue. Professor.